Nossa, faltou ver os seus perfeitos, cara Ah, tem tempinho, né, mano? Tem, mano, você tem que, tipo, fazer Meus camaradas todos dançando Jennifer Lopes Descobri que só tem amigo Paitola Depois de tantos anos de amizade Consegui vencer na vida Vai pra trás, porra, tô matando O meu clipe é baixo, se fosse eu tinha batido ali Aliado, tô vendo o problema na cara aqui do palpite O cara querendo dar uma mão no bolso Ó, o Beto tá empolgado, fi Velho, você tem que se empolgar Tá certo Ô, Beto, não é pra cá, o que você pega? Não pega Não pega Pô, a gente tá ganhando, eu acho, hein Não é o palpite Palpite é dançarino, fi O campeão é o Jazz, o Cleiton Ah, o Cleiton é o Cleiton Perfeito Ô, David Eu sabia que ia valer a pena esses 15 contos nessa, porra, desse jogo 15 contos no jogo, mano E ele sabe quanto que ele custa? É difícil, mano Vai pra frente, pra porra Ó, alguém meteu o Perfect ali, ó O palpite tá arregaçando Tentando que criar descansar pra ser mais legal, hein, mano Cleiton, puta que pariu Não é pra você saber o tema dos indústios, caralho Mano, vamo arrancar esse sofá de trás, véi Dano, amor, não Tem que tirar, meu amor Fala aí, pô, o sofá ali no canto Mano Venci na vida, caralho Tenho os amigos mais gay de todos Um é peito e os viado da ideia Eu só tô tendo um viado branco, né, não dá nada Perfeito, perfeito Ó, o palpite, ó, os moleques são muito sexy Que é isso? Ó, o troféu? Uou, isso tinha, hein Ah, YouTube, é nóis Falpite é a mãe dos Paranauê, já Nada, o Alberto e o palpite tem três estrelas Você tá com uma só Aí, você fez duas agora O palpite chegou a quatro Yeah Eu acho que no Just Dance 3 tem Kiss, mano Ah, agora que é jogado, amor Agora Eu acho que no Just Dance 3 tem Kiss